A discussão para mim é que eles vão ligar. Moza. No programa passado nós comentamos aqui algumas jogadas. Houve uma jogada com o Gaitan, que entra dentro da área do Olhanense, e todos disseram que foi ganhar de posição do defensor do Olhanense. Que naquela altura choca com o Gaitan e cai e a bola para a série. Neste caso é ganhar de posição, a jogada é completamente limpa, há um encosto com a anca que se é permitido, é permitido, claro que é. A bola está jogável, o jogador do futebol do Clube do Porto está por trás, o jogador do Vitória de Setúbal ganha posicionamento e recupera a bola. Não vejo nada demais nessa jogada. E como também não vejo nada demais na jogada do Mangalá, as dúvidas destas, o árbitros.